Locomotiva Expresso 2 com túnel Tem aqui umas peças dele São 12 retas, 12 curva 4 vagões Uma locomotiva A luz não está acendendo Vou querer ir Está puxando Eu vou ali Funciona bem Aqui é assim mesmo Regulagem para poder Abaixar o vagão, não solta Tem uma pequena emenda aqui nos dois A emenda foi feita muito bem São dois tipos de montagem Na caixa dele Da Brasquid aqui Uma de 5 metros e 30 centímetros E a outra de 4 e 60 metros Dá para montar de duas maneiras Aqui está falando para colocar a pilha ali embaixo Mas eu coloquei e não adiantou Já que eu peguei ele assim Minha pilha está um pouco fraca São duas pilhas grandes E aqui são duas pilhas palitos E aí E aí E aí E aí Tchau.